Música 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 바 shoulder Música Está ful poczando Música 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 Se indivíduo em sequência Ulrichelo é um paletal Ulrichelo é um paletal Ulrichelo é um paletal E a juíza foi entreguei na minha alma Vamos pra poder Pega de casa na hora Eu quero esperança ao menor Comvarece pra gente Eu só preciso hoje um só Eu quero esperança ao menor Comvarece pra gente Eu só preciso hoje um só Eu quero esperança ao menor Comvarece pra gente Eu só preciso hoje um só Eu quero esperança ao menor Eu quero esperança ao menor Não, não, não